Pergunta, Lari, recebi uma encomenda, mas não sei como fazer. Já aconteceu isso com você? Escreve aí nos comentários. Gente, isso é comum, isso é normal, encomendas são sempre desafios para um artista plástico. É normal você receber uma encomenda de algo que você nunca fez, isso geralmente vai acontecer até. A dica que eu dou, se você acha que você realmente não é capaz de fazer aquilo, não pegue a encomenda, tá? Senão vai virar um problema para você. Mas, se você acha que não, você pode se esforçar, existe uma chance de você fazer aquilo e funcionar e dar certo. Se você acha que você tem habilidade técnica, só está com medo porque é algo que você nunca fez, tente fazer. E tente mesmo, nem que seja assim 10 vezes. E a melhor dica, se você estiver constantemente aprimorando o seu desenho e a sua técnica de pintura, a chance de você aceitar uma encomenda, fazer ela e funcionar e dar certo, o cliente amar, é muito alta. Então, assim, eu vejo que as encomendas que eu já recebi, a maioria delas eu pensei, puxa, será que o cliente vai gostar? Será que vai dar certo? Principalmente no começo. Hoje eu recebo uma encomenda, eu tenho tanta confiança de que eu vou saber o que fazer por experiência, por eu saber desenhar bem, por eu saber regras de composição, por saber conversar com o cliente antes. Geralmente, quando a pessoa te pede uma encomenda, ela já tem uma imagem mental do que ela quer. Então, tenta absorver todas essas informações que a pessoa tem para te dar. A chance de você entregar algo que é exatamente o que ela está pensando é muito maior. E o maior problema da encomenda é a insegurança do artista. E a insegurança, você supera isso na prática, fazendo. Então, assim, não negue encomendas, tente fazer, a não ser que você realmente fale assim, não, isso aqui não é para mim, não vai dar certo, né? E aí, continue aprimorando seu desenho e sua pintura até vai chegar o momento que você vai ser capaz de falar sim, eu faço isso para você, cobro tanto, já cobro a metade de entrada e a pessoa sai feliz no final e você também, que esse é o objetivo, né? Espero ter ajudado.